Mais um projeto da etiqueta Conquista. Já sabe, 933-721-378, 933-721-378, é o número que você pode marcar para a produção e na próxima semana estar aqui connosco a assistir ao programa. Este programa que sai em direto todas as quintas-feiras entre as 16h e as 17h30 e em indiferido ao domingo a partir das 15h30. É sempre, sempre muito bom fazer-lhe companhia todas as quintas-feiras e, de uma certa forma, com a música portuguesa, com os artistas portugueses, os artistas que muitas vezes não têm voz, mas aqui no Portugal e Música nós damos voz àqueles que não têm. E também, próximo sábado, dia 19, Pavilhão Municipal de Gaia, Cantigas para a Madeira, um espetáculo em solidariedade com a Junta de Freguesia de Santo António, Madeira, para o qual, desde já, lanço um grande abraço a essa gente maravilhosa, a uma terra lindíssima que os portugueses, como diz o nosso Presidente da República, a passar férias e este ano passem férias em Portugal. E a Madeira será um dos destinos muito, muito apetecíveis. para a Madeira, um grande abraço. Temos muito sol para a Madeira e são eles o sol brilhante. A Madeira e são eles o sol brilhante. Para a Madeira e são eles o sol brilhante. Já não sei Se o que quis foi apenas o meu fado Eu só sei Que a vida me deu tudo o que escolhi Eu chorei Eu amei Eu sorri Quero viver a vida como um louco Quero viver a vida a sonhar Quero viver a vida como um louco Interessa pouco, perder ou ganhar Quero viver a vida como um louco Viver, viver a vida sem cansar Viver cada momento Viver cada sentimento Tudo aquilo que a vida me quiser dar Já não sei Se os amigos se lembram de mim Já não sei Se tudo tem princípio e fim Eu só sei Que há sempre mais para saber O que sempre aprendi a viver Quero viver a vida como um louco Quero viver a vida a sonhar Quero viver a vida como um louco Interessa pouco, perder ou ganhar Quero viver a vida como um louco Quero viver a vida sem pensar Viver cada momento Viver cada sentimento Tudo aquilo que a vida me quiser dar Quero viver a vida como um louco Quero viver a vida como um louco Quero viver a vida como um louco Interessa pouco, perder ou ganhar Quero viver a vida como um louco Viver, viver a vida sem pensar Viver cada momento Viver cada sentimento Tudo aquilo que a vida me quiser dar Não será? Zé Maria, o que é que os Sol Brilhante tenham feito? Temos feito muita coisa Muita coisa Muita coisa, porque já são muitos anos Sei que tenham, exatamente Sei que tenham um disco novo O que é que... Este ano ainda não foi lançado, portanto Este ano era do ano passado Ainda estão a digerir Ainda estão a digerir estes 12 temas que vocês produziram Precisamente Quase 99,9% de originais Que é muito bom É uma exceção, porque têm sido sempre originais Têm sido sempre originais Portanto, este é uma exceção Tenho aqui um tema Mas nunca é mau quando a escolha ou o reportório é excelente Portanto, nunca é mau sendo cobras Exatamente, a prioridade da seleção Sendo de quem for Olha, conta-me o que é que os Sol Brilhante têm feito Em termos de espetáculos O que é que fizeram E o que é que vão fazer Bom, em termos de espetáculos Já temos feito espetáculos desde sempre Exatamente Cada vez em maior número Exato este ano, porque a crise também afeta Portanto, esta área Exatamente Mas o nosso objetivo é evoluir pelo menos Sei que vocês fazem de uma ponta a outra Sei que vocês fazem de uma ponta a outra Sei que vocês fazem em Portugal de uma ponta a outra Têm feito as comunidades portugueses Sim, sim, sim Nomeadamente em França, em Cannes Exatamente Exatamente O Dr. Mário 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 Dr. Dr. Mário Dr. Dr. Mário Obrigado.